Caras, historimigas, historimigos desse nosso Brasil. Vocês, jovens, rebeldes ou não, que passam mais tempo na internet do que enfrentando um livro ou jogando uma bola com os amigos. Vocês, que coçam a cabeça quando o assunto é a história do Brasil, pois confundem datas, polêmicas, fatos, personagens, contextos. Ou vocês, politizados, antenados, vocês que problematizam aquela piadinha infame do tiozão do pavê no almoço de domingo. Vocês que geram aquela discussão no grupo de família, no grupo do trabalho. O que você tá fazendo? Eu tô treinando pro convidado de hoje, entendeu? Pra abertura do programa. Já que o cara era tão famoso pelos seus discursos, pelas suas frases de efeito. Entendo uma coisa, o cara era famoso pelos discursos, você não. Impressionante como você assim vai cortando minha criatividade, bicho. Eu tô te direcionando pra onde você tem mais talento. Suas poesias eram horríveis, péssimas. Mas graças às minhas críticas construtivas, elas ficaram bem melhores. Ah, você tá gostando delas agora? Eu achei que você melhorou. Eu vou fazer aqui uma pra você. Clarinha Maria. Eu tô bem, obrigada. Quando meu coração germina... Ei! Um dos intelectuais mais brilhantes de seu tempo. Era amigo de Castro Alves, Joaquim Nabuco. Ele só andava com as celebes. Notável orador e conhecedor da língua portuguesa. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O intelectual. O sociável. O águia de aia. Rui Barbosa. E aí, stories lindos e maravilhosos? Estamos aqui com o Rui Barbosa! Aê, cara! Seja bem-vindo. Aê! Fala, Rui Barbosa! Aê! Beleza, mano! Beleza! É uma honra pra gente te receber aqui no nosso programa. Se me permite, posso começar com uma frase pra fazer com que o público de casa reflita? Tá. Fica à vontade, vai lá. Tá livre. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Uau! Bonito, hein? Falou bonito. Frase top, hein? Já chegou o que é chutando a pote. Posso mais uma? Manda, manda. Então vai, vai. A força do direito deve superar o direito da força. Direito da força. A nova novela mexicana. Tem nome, né? Podia ser. Ótimo. Não podia. Tudo bem se eu ler um discurso que tá aqui no bolso? Claro, tá livre. Imagina. Coisa pouca. Trinta, quarenta páginas. Ah, então, né, Rui? Você foi jurista, advogado, político, diplomata, escritor, jornalista. Modelo e manequim, fashion e comercial, eletricista de primeira, ventrílo, com cara dos churros, comprar uma food truck. Tá difícil hoje, né, Neto? Focar. Mas então, você foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil República. Isso mesmo, Clara. É, eu estudei. Ah, você estudou, né? Não quero me gabar. Mas acabei, como bom republicano, criando o primeiro grande plano econômico da república. Ô, mas, ô, Ruizão, seguinte, antes de você entrar nesses seus planos e da gente também entrar nos temas mais polêmicos... Vamos entender melhor como é que foi esse movimento todo? Vamos, vamos falar sobre a proclamação da república? Yeah, the proclamation of the republic. Let's go, Neto. Caros story fãs, em 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da república, que acabou com a monarquia. Ela foi liderada por Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu a presidência da república de maneira provisória. Em 1891, ele deixa o cargo e quem ocupa a cadeira presidencial foi o seu vice, Floriano Peixoto. A república estava precisando dar uma renovada, uma repaginada naquela constituição. Porque ela estava muito antiga. Tipo, da época do meu tatatatáravo. Nesse mesmo ano, em 1891, rolou uma nova constituição. Essa representava os interesses das elites agrárias do país, implantando a eleição para presidente e dando poder de voto para os cidadãos. Porém, todavia, entretanto... Só os homens alfabetizados podiam votar. Ou seja... Só eram considerados homens, acima de 21 anos de idade, alfabetizados e que não pertencessem às igrejas ou cargos inferiores das forças armadas. Foda de parabéns. Pelo visto, fiz história, não? Na mudança da monarquia para a república, estávamos em crise. O dinheiro não circulava. Para resolver o problema, coloquei em prática o incentivo à emissão de papel moeda, por exemplo. Essa ideia, historibosas, era para tentar resolver a questão da falta de grana, em especial dos agricultores, porque eles se sentiam, assim, muito atingidos pela abolição da escravidão. Ah, coitados. Coitadinho. Que dó. Mas essas medidas aí tiveram um lado muito ruim, né? Como, por exemplo, o aumento da dívida pública, o desvio de verba para tudo quanto é tipo de investimento, quer dizer, o famoso flopô geral, deu ruim. Neto, é preciso tentar. Mas espera aí, Ruizeira. Vamos falar francamente aqui. Você fez tudo isso aí num governo instalado de forma ditatorial pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não foi? Olha, o que é preciso entender é que o momento econômico era muito difícil. Quem dorme na estação acaba perdendo o trem. Então vamos falar do meu papel na elaboração da Constituição. Bora? Bora. No cair da noite de 15 de novembro do dia da proclamação da república, me sentei na velha escrivaninha, presente de mamãe, com minha caneta em punho, de fronte a uma resma de papel ao maço, institucionalizando os fatos. E assim, antes mesmo que voltasse ao solo toda a poeira da cavalgada de Deodoro, comecei a assinar o decreto que instituía o governo provisório da república. Separação da igreja do Estado. Inovações políticas e jurídicas de toda espécie. Então os Estados Unidos era seu crush, né, Rui? É um grande modelo do sistema político, não há como negar. Ah tá, saquei. Agora eu entendi por que você defendia as eleições indiretas, sem voto do povo, igualzinho os gringos faziam. Bonito, né, Ruizeira? Ih, Neto, pula essa parte, pode ser? Você gosta de uma polêmica, né, Ruizão? E quem não gosta, né, depois eu posso contar pra vocês das estripulias com os meus camaradas abolicionistas. É cada uma que a gente apronta na Nike. Neto, introduza aí meu quadro. Você topa participar, Rui? Eu nunca fujo de um confronto, diálogo e sou dos poucos que... Então é com você, Clara! Fui! Dizem que você aproveitou o cargo de ministro da Fazenda pra destruir documentos da escravidão. Mandou que queimassem os relatos. É verdade? O assunto é delicado. Sou um abolicionista e lutei muito pela liberdade dos escravos. Tá, mas você quis ou não apagar esse pedaço sinistro da história? De maneira alguma, é verdade sim que mandei queimar alguns documentos. Mas não pra destruir e negar todo o sofrimento da escravidão. Quando os escravos foram libertos, a lei estabeleceu que os antigos senhores não seriam indenizados pelo fato de estarem sendo obrigados a libertar seus escravos. Acontece que os senhores não aceitaram assim de mão beijada essa decisão. E se dependesse deles, minha amiga, continuavam a ter escravos. E eles exigiam ser recompensados. Eles me atazanavam, cheios de mimimi. Mas eu sempre pensei ao contrário. Se alguém tivesse que ser indenizado, teria que ser os escravizados. Que haviam trabalhado a vida toda, de sol a sol, a troco de humilhação e sofrimento. E pra acabar a discussão, mandei que queimasse logo tudo. Porque assim, não ia ter como saber a quem pertencia tal escravizado. Pros senhores não poderem exigir ou ter direito de receber nada. Na mosca, Clara. Mas nem tudo foi destruído como vocês bem sabem. Tá bom, Rui Barbosa. Mas tá tudo muito estranho. Em 1894, Floriano Peixoto deixou o poder. E assim, até 1930, o Brasil foi marcado por governos civis ligados ao setor agrário. Ou seja, aquela galerinha de sempre que tem poder, que tem terra e que tem dinheiro. Os políticos mais poderosos vinham principalmente de dois partidos. O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Afinal, São Paulo e Minas é que tinham mais dinheiro e dominavam a galera toda. Esses dois partidos se mantinham no poder, se revezando nos cargos políticos em uma verdadeira oligarquia. Que é o poder nas mãos de poucos. Ou seja, um pouco parecido como é hoje, né? Nesse belíssimo cenário, os presidentes da república acabavam favorecendo o setor da agricultura. Principalmente o do café em São Paulo e em Minas Gerais. Que além de ter café, era conhecido por ter muito leite. Esse sistema de revezamento entre presidentes mineiros e paulistas, o leite e o café, ficou conhecido como a política do café com leite. Gente, não podia ser mais óbvio. Se, por um lado, a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro, provocou o abandono das outras regiões do país. As regiões nordeste, norte, centro-oeste e sul ganharam pouca atenção desses políticos e tiveram seus problemas sociais intensificados. Foi daí que eu vim, então? Por aí que eu vou voltar? É, mas fica suço. A máquina do tempo super sabe o que tá fazendo. É, Ruizira, foi um prazer te receber aqui no nosso programa hoje. É uma pena que a gente não pode pular um pouco do tempo pra te mostrar como você se tornou um queridinho da classe média urbana. Seus discursos ficaram conhecidíssimos, por exemplo. Por falar nisso, eu pensei em ficar. Mas como assim? Chupa essa manga. Essa coisa de ser youtuber, um canal só meu, com certeza faria sucesso, meus jovens. Infelizmente, Ruizão, não tem como. Tem um contrato com a máquina do tempo que eu e o Neto, a gente assinou. Não pode alterar o rumo da história, alterar os fatos. Tem um limite, assim. Tem a cláusula da fidelidade também. Eu sinto que posso fazer mudanças muito concretas em relação ao... Tá bom!